A gente tem uma impressão um tanto vaga de que eu acho que sei o que é meditação. Não é mais ou menos isso? Não é mais ou menos aquilo? Não é deixar talvez a mente silenciosa e entrar em contato com uma certa paz? Pois é, até é. Mas meditação é bastante mais do que isso. A verdade é que essa tal de meditação está muito em voga, mas ela é realmente eficaz, porque ela lida com algo que todo ser humano precisa, a otimização da própria mente. Por meio dessa prática é possível melhorar diversos aspectos da saúde mental e emocional. Além disso, a meditação também tem sido associada a mudanças positivas no cérebro, como o aumento da atividade na área responsável pela regulação emocional e a diminuição da atividade na área responsável pelo processamento da dor física e emocional. Mas afinal, o que é meditação? Meditação é um conjunto de práticas e técnicas que são utilizadas desde a antiguidade, da antiga Índia, da antiga China, relacionadas principalmente a um foco de atenção, a aprimorar a concentração, a atenção, e com isso a gente consegue ter impacto positivo em vários setores da vida, como no trabalho, no estudo, e também no controle de sintomas relacionados a estresse, ansiedade ou depressão. Cada um pensa de uma forma, vê o mundo de uma forma, e a meditação acaba desligando esse modo automático e permite um outro jeito de pensar, um outro jeito de funcionamento cerebral que pode se relacionar a um melhor bem-estar, a uma melhor qualidade de vida. A técnica da meditação faz o cérebro entrar no modo do aqui, porque ele está pensando no presente, no corpo, no modo do não pensar, em planejamento. Na prática, a meditação nada mais é do que pensar só no agora, no presente, focar a atenção principalmente no ar, que entra e sai do nosso corpo. É normal começar a meditar e achar que não é para você, que é difícil se concentrar, porque é assim mesmo, as coisas mais vivas, que dão mais resultado ao longo da vida, elas de fato são trabalhosas. Os pensamentos, eles vão surgir, eles são normais da nossa mente. E é isso que a gente aprende com a meditação, a lidar com esses pensamentos. Você não vai esvaziar a sua mente, mas você vai perceber que entre um pensamento e outro, há um intervalo. E cada vez mais esse intervalo vai ficando maior. Você vai conseguindo concentrar mais a sua atenção nesse intervalo e sentindo um estado mais de paz, de bem-estar. A partir do momento que você consegue ter consciência dos seus próprios pensamentos, você tem o arbítrio de escolher o que pensar. Então isso em si já é uma coisa muito importante, é um grande poder. Estudos comprovam que apenas 20 minutos de meditação tem o mesmo efeito de quem dormiu duas noites inteiras. E noites bem dormidas, viu? Tem várias situações médicas, ansiedade, depressão, algumas dores, desatenção, que a gente não tem um tratamento médico fenomenal, único, e que a meditação mostrou que ela é muito boa e que funciona. Recentemente, um estudo mostrou que as pessoas que meditam são menos afetadas por pensamentos e resultados negativos. Nos testes, ficou claro. As pessoas que meditam sabem lidar melhor com uma situação de desconforto nos estudos e no trabalho. Não há dúvidas de que a meditação traz muitos benefícios a curto e longo prazo, além de ser uma prática muito acessível para todo mundo. Então por que não adotá-la em sua rotina? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL